Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia E aí meu amor, que filme a gente vai ver hoje? É justamente sobre isso que eu queria falar Cara de rato, eu te chamei aqui, tu sabe Hoje é dia dos namorados, todo mundo tá saindo Você não vai me levar em lugar nenhum? E tu quer ir aonde, Vanessa? Eu posso escolher? Escolhe, escolhe Ah, eu queria tanto ir naquela hamburgueria grande, famosa Como é que é o nome? É, McDonald's, é? Ah, vamos lá, pô, eu te levo Mentira Sério, vamos lá Tu vai me levar? Vou, pô, tô falando E tu sabe onde fica? Sei, sei, posso ir lá direto Ah, mentira É, eu até conheço um menino que trabalha lá Tá bom então É, vamos, bora Eu não acredito que ele aceitou Vamos no McDonald's Ele já topou Amor, não precisa ficar com vergonha não Pede o que tu quiser Hoje eu trouxe meu cartão Vai amor, chegamos, é aqui Mas como assim? Tu falou que o McJohnny era o teu favorito Vai pé de lá Teu hambúrguer preferido Não era nesse que eu queria ter vindo Esse McJohnny eu conheço é teu amigo Vai pé de lá Teu hambúrguer preferido Não era nesse que eu queria ter vindo Qual foi, Vanessa? Você não falou que queria vir no McJohnny? Fala aí, Johnny Hambúrguer com Johnny é só o real Não era nesse não, garota Aquele famoso Esse garoto eu conheci, ele é teu amigo Ué, e daí, Vanessa? É por isso mesmo Ele vai fazer uma promoção pra gente Não é, Johnny? Qual foi, cara de rato? Separei aqui agora o hambúrguer seu e da sua amada Aquele que você pediu pra fazer fiado Fiado? Cara de rato, você ainda comprou fiado com ele o hambúrguer? Um real Eu vou embora Você não namora mais comigo Tchau Qual foi, Vanessa? Eu queria só te agradar Ai, ai, não tem nada pra fazer Vamos fofocar então, né? Deixa eu abrir aqui minha rede soci Essa menina está grávida Eu nem sabia de nada Chá de bebê Mas é claro que eu vou Tô com uma fome gigante Tomara que tenha lanche Vou dar prejuízo De barriga vazia Eu tô Oi, amiga Nem te vejo desde a escola Tá linda Gravada Quem te chamou Isso importa Na escola a gente era parceira Na escola a gente era parceira Na escola a gente era parceira Menina, para, vai pra casa já Nenhum presente pro bebê você vai dar É que não deu pra comprar Depois vou lá buscar Mas você nem foi convidada Garota, eu nem sou sua amiga Eu nem te vejo desde a época da escola Só deve ter vindo pra comer Pode ir embora Mulher, que é isso A gente era a melhor amiga Na época da escola Eu vi tua foto Falei, caramba Ela vai dar um chá de bebê Você tá linda grávida E aí não trouxe nem um presente Pro meu filho O presente do bebê Eu trago depois Trago a fralda, né? Que tem a rifa Que eu vi que você postou lá Pra tirar Não, não Pode ir embora Vai, vai, vai Caramba, você vai me botar Pra fora mesmo do chá de bebê Não te chamei Obrigada Obrigada pela consideração Tchau Gente, a cada penetra Que aparece Pois é, Ivone Foi isso que ela falou Mas eu te falo, mulher Já tá ficando tarde aqui Luana ainda não acordou Eu vou acordar essa mulher Porque hoje em dia A gente dá uma faxina aqui em casa E ela fica dormindo até tarde Já vou aproveitar Que ela tá em casa hoje, né? E vou pedir a ajuda dela Pra dar um faxinão aqui Tá bom, mulher Mas eu te ligo Vou lá acordar ela Pra gente faxinar aqui, tá? Tchau, mulher Beijo Lulu Luana, minha filha Vambora de acordar É como tinha a palavra do senhor, minha filha Levanta e anda Vambora O que que foi, Luana? Tá deitada por quem? Eu tô enrolada, mulher Mãe, não vou Minha cabeça tá doendo muito Tomei um remédio pra ver se ia parar de doer Agora tô sentindo dor em tudo Minha filha, o que aconteceu? É melhor ficar descansando Eu não tô bem Já já eu trago um cafezinho pra você Ai mãe, valeu Acho que consegui escapar Dessa faxina eu nem vou participar Vou levar um lanchinho pra minha filha Ela tá doente Meu Deus, coitadinha Peraí, começa daqui Seu corpo suave Você fosse... Aqui, minha filha Eu trouxe uma... Luana, o que que você tá fazendo em pé? Não, mãe Não E dançando? Eu acabei de levantar agora Luana, você me enganou Então pra mim você mentiu E a casa caiu Sua farsa acabou Mas juro, tô doente Me deixa aqui, por favor Anda, quero tudo limpinho Tô curtindo aqui Eu nunca dou sorte Minha mãe sempre descobre Minha mãe sempre descobre Mãe, já acabei A casa tá limpinha Agora eu vou entrar um pouquinho na piscina Nem pensar, Luana Só por causa da sua mentira Você vai arrumar a casa toda sozinha Enquanto eu tomo meu banho de piscina Caramba, mãe Eu nunca posso nada Ai, que fome Eu não tenho nada pra comer Eu queria só um hambúrguer Mas eu não tenho dinheiro O que que eu vou fazer? Já sei Eu vou dar um golpe Quem cair é otário No zap, tô postando Que um lanchinho eu quero Minha gata tá com fome E um lanchinho eu tô levando Ela já tá me esperando Já tô chegando Então vai Desembrulhe, abre esse papel Não acredito, só me trouxe um pastel O meu dinheiro só deu pra comprar um pastel Não tem nada dentro, rá Isso aqui eu nem quero, não Pedi um lanche bom Mas o pastel é bonzão Você que é chata Fica sem nada Então Era melhor nem ter vindo Não Eu queria um hambúrguer grandão Nossa, mas eu não acredito nisso Você me trouxe um pastel todo queimado Um só ainda Eu tô morrendo de fome, garoto Qual foi, Vanessa? Gastei meus únicos dois reais pra comprar esse pastel aí Todo mundo fala que é bonzão Se fosse pra trazer só um pastel e queimado Era melhor nem ter vindo Pode ir embora Tchau Eu vou pedir pra outra pessoa O teu mal, Vanessa É que tu não dá valor às coisas simples Tá entendendo? Fala, minha guerreira espoderosa Bom dia Eu tô vindo aqui só pra falar Vanessinha aqui, tá? Quem me conhece já sabe Tô vindo aqui anunciar novidade da minha loja Tá? Um calorzão, né, gente? Um calor de 50 graus Eu não vou deixar vocês na mão Tô aqui pra anunciar novidade da minha loja Saco, né, gourmet, tá? Ó, tem de vários sabores, gente Pode me chamar aí Quem quiser, tá? Tem de morango com chocolate muito bom Suco de pós e... Não é, não Aqui é só ingrediente de qualidade, tá? É da fruta O coco Você sente o gosto do coco, do morango Pode me chamar Que eu vou te atender, tá? E se me ver na rua tem desconto Compre comigo meus sacolés gourmet Ah, não Eu não tô acreditando nisso Agora a Vanessa inventou de vender sacolé Mas isso não vai ficar assim Ela não fez aquela gracinha comigo na Pásco No dia do meu aniversário à toa, não Eu vou acabar com ela Ai, tô tão empolgada com esses sacolés Ai, tomara que eu consiga vender tudo hoje Deus me abençoa Que eu posso botar cheio de dinheiro pra casa Ai, lá vou eu Olha o sacolé, olha o sacolé É 3 por 5 3 por 5 nada, tô brincando É 3 por 10, pessoal Pode vir Tem de morango, tem de coco, tem de chocolate Vem, pessoal Compre comigo Pode vir E aí, Vanessa? Ah, pronto Tava demorando o meu dia ficar ruim O que foi, Marcio? O que você quer aqui? Já não bastasse o que você fez comigo na Pásco? Ai, Vanessa Nem fala Eu tô muito arrependida do que eu fiz com você, amiga Arrependida Arrependida é fácil, né? Depois que eu perdi mais de 100 clientes E olha só, como prova do meu arrependimento Eu vou comprar todos os seus sacolé Mentira, Marcio Eu não confio mais em você Você não vai comprar tudo, nada Mentirosa Vou, mulher Eu vou comprar Mas tu vai querer tudo mesmo, amiga? Eu quero todos esses Chocolate, morango, coco Passa tudo Bora, bora Mentira Mentira que eu não vou conseguir vender tudo no meu primeiro dia Marcio, se tu fizer isso, eu choro Ai, Vanessa Eu tô falando Ai, tá bom Toma aqui Ai, amiga Muito obrigada por confiar em mim Ai, amiga Que Deus te abençoe e Deus te pague Mas como é que tu vai fazer o pagamento? Eu tô aceitando o Pix e dinheiro Então, eu vou pagar no Pix Mas não vai ter como eu te pagar agora Porque eu esqueci meu celular em casa Quando eu chegar eu te pago Ai, começou, Marcio A querer me pagar depois Ai, Vanessa Você sabe que eu sempre te pago direitinho, mulher Tá bom Mas ó, quando chegar em casa Você não esquece desse Pix Você já logo faz Que eu tenho que comprar ingredientes Pra vender mais amanhã Tá bom, Vanessa É que eu tô sem celular mesmo Senão eu fazia agora Mas ó, quando eu chegar em casa eu te faço Tá bom Tchau Tá, tchau, amiga Nossa, esse sacolé da Vanessa tá bom Até parece que eu vou pagar ela Duvido Depois daquela falcatrua que ela fez comigo Não vou mesmo Já tenho outros planos pra esse sacolé aqui E eu vou lá executar Caramba A Marcia falou que ia fazer esse Pix Pra mim já tem mais de três horas Até agora nada E eu preciso comprar os ingredientes Pra fazer mais sacolê, gente Como é que eu fico? Olha, eu sabia que eu não deveria ter confiado nessa menina Olha Mas eu vou atrás dela Eu sei onde ela mora Eu vou lá na casa dela Eu tenho que comprar meu dinheiro Ela ainda comprou tudo Compre comigo meus sacolés, pessoal Uma delícia Tem de morango Tem de coco Tem muita variedade Compre comigo É o que? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo A Marcia tá revendendo meus sacolés Que ela comprou fiado Ah não Essa garota tá de brincadeira com a minha cara, né? Mas isso não vai ficar assim Ela nem me pagou ainda Mãe, o Miguel tá bem vindo aqui pra casa Ele tá vindo almoçar com a gente Ai, não acredito O Marcia aqui já vai vir Esse teu namorado chato aqui pra casa Que isso, mãe Não é nada disso Ele vem sempre aqui Esse garoto só vem pra cá Pra poder comer Só vem quando tem comida Eu não gosto dele Mãe, para de falar assim Ó, ele já chegou Para de falar assim Mãe, ele vai ouvir Ai, olha, Marcia Então, quer saber de uma coisa? Vai lá receber ele Que eu vou ficar no quintal Vou ficar varrendo no quintal Que eu nem quero falar com ele hoje Ah, mãe, tá bom Fica aí varrendo no seu quintal Que eu vou lá receber ele Ai, que saudade que eu tava de você, Miguel O que que houve? Por que você tá assim? Amor, preciso falar com você Onde fica o banheiro mais próximo Vem cá, amor, que eu mostro pra você Tá bom, amor Agora dá uma licencinha Acabei de entupir a privada aqui Meu Deus, e agora como eu vou fazer Pra desentupir esse vaso aqui Não tem balde nem vassoura aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não vai ter jeito Eu vou jogar ali Joguei, joguei, joguei Joguei, joguei Que sacanagem Um povo covarde Cagou na minha cabeça E tá fedendo demais Ai, meu Deus Sobre, isso daí é maldade Meu Deus, que maldade Isso é verdade Foi pura maldade Agora estou suja E fedendo demais Mas é culpa é toda Desse pombo covarde Que pombo covarde É, minha filha Tá complicada essa situação Olha só Tá fedendo muito Foi um pombo ou algum passarinho Que passou e caiu na minha cabeça Tá fedendo demais, filha Meu Deus, mãe Tá fedendo muito Isso não parece que foi pombo, não Não, foi pombo sim Esse pombo de hoje em dia Tá comendo cada carniço na rua Tá fedendo mais do que de gente Esses pombo estão se alimentando muito mal na rua Melhor tomar um banho mesmo Que esses pombo aí Tá sinistro Ai, vou tomar um banho Tá muito fedendo Ai, meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus do céu Tá repreendido, senhor Mãe, o que foi que a senhora tá nervosa? Ô, Lone, minha filha É que eu tô vendo aqui A Cláudia botou no grupo da vizinhança Tá muito perigoso Que tem um bandido a solta Entrando na casa de todo mundo Levou a televisão dela Levou celular, computador Ai, eu tô com muito medo, filha A gente não tem nada aqui pra proteger a gente Calma aí, mãe Que eu tive uma ideia E isso vai acabar O que você vai fazer, menina? Mãe, olha o que eu trouxe Esse cachorrinho eu acabei de encontrar E ele vai ser o nosso cão de guarda Vai proteger aqui E quando alguém entrar vai morder e late Eles tão muito iludido Eu vou ficar é bem quietinho Não vou nem me mexer E muito menos correr Olha um ladrão ali Tô com preguiça de latir Vou deixar ele entrar A casa inteira vai roubar Ô, mãe, entrar aqui E levar um tudinho Teu cachorro não fez nada Na rua ele vai voltar Ah, tá bom Agora vê se pode Eu tenho que ficar correndo Tá de bondido Menina, você falou que Me pegou na rua Era pra cuidar de mim Ia me dar a comida Um banho Uma coisa eu vim Entendeu? Se eu soubesse que era pra ficar Correndo atrás de bondido Eu nem vim E outra coisa que eu digo pra vocês Que é proteção Liga pra polícia Chama, bota alguma coisa Nesse mundo aqui Não é pra ficar Ai, quero um cão de guarda Olha pra mim, né? Eu vim aqui pra comer Pra descansar E outra coisa Eu pensei não botar na rua não Que eu mesmo vou Tô cansado disso aqui Gente, que cachorrinho abusado Foi embora, Luan Teu cachorro Pois é, mamãe Que cachorro desaforado, senhora Viu? Esse mundo de hoje em dia Até o cachorro tá falando Ai, meu Deus do céu Preciso sair Com quem eu vou deixar o Pedrinho? Ai, eu não sei, meu Deus Ai, já sei que eu vou pedir Vou pedir minha amiga Pra olhar ele Amigo, o que foi? Você veio aqui correndo Do nada Nem me avisou que vinha Preciso sair Um favor Vou pedir, amiga Olha o Pedrinho Prometo vai ser rápido Vim deixar contigo Olha ele com cuidado Migo Que eu vou fazer Eu nem sei trocar a fralda Você vai aprender Na bolsa tem mamadeira Vai lá esquentar Eu já tô indo Vou embora Me avisa Me liga Qualquer coisa Se ele chorar Não sei mais O que fazer Aqui O bebê só chora Ele não Quer dormir Corre aqui O Pedrinho só chora E aí, amiga Deu muito trabalho Pra cuidar do Pedrinho? Ele é um anjinho, né? Não, amiga Eu nem fiquei cansada Ele é tão calminho Nem chorou Ai, amiga Que bom então Que você conseguiu Tomar conta dele Amanhã eu acho Que eu vou ter que sair de novo Você se importa De deixar ele aqui? Olhar ele de novo amanhã? É o que? O Ronaldinho tá me chamando Pra lanchar Logo hoje Que eu não tenho dinheiro Meu Deus Ah, mas peraí Se ele tá me chamando Ele deve pagar, né? Ai, claro Ele é um cavaleiro Ai, vou falar que eu vou então E lá eu vou escolher Muita coisa boa pra comer Mas e aí, Vanessa O que a gente vai comer hoje? Ai, não sei Robertinho Eu queria uma pizza Um cachorro quente Alguma coisa A moça tá vendendo O cachorro quente Na barraquinha Bem aqui na frente Vou comprar um pra mim Um pra tu Tchururururururu Nossa, eu amei esse cachorro quente Trouxe a conta Toma aqui, gente Aqui tá o dinheiro Eu comi só um Tchurururururu Mas tá faltando o dela Como assim? Quem paga? Ela me chamou É tu quem paga Não vem com essa Mas tá faltando o dela Ela vai pagar o dela Ela me chamou É tu quem paga Nem vem com essa Bom, eu não quero saber Quem vai pagar Eu só preciso do meu dinheiro Eu não posso ficar no prejuízo Moça, pelo amor de Deus Esse menino aqui Ele me chamou pra comer Entendeu? Comprou um pra mim Um pra ele Eu achando que ele ia pagar Porque eu não trouxe dinheiro Ronaldinho paga Pelo amor de Deus A moça quer o dinheiro, garoto Ô, moça Não foi nada disso O meu cavaleirismo Foi pedir um pra mim Pra ela Mas pagar é com ela Então é ela que vai pagar? Então bora, menina Me paga logo Bora Eu já paguei o meu Já até comi Agora eu vou embora Ronaldinho Ai, o menino foi até embora Bora, me paga logo Moça, ele foi embora Como é que eu vou te pagar? Ah, não trouxe dinheiro? Então você vai ter que Lavar a louça lá comigo na barrada Lavar a louça? Nossa, eu nunca mais sei Que esse garoto Que mão de vaca Bora, tô te esperando lá Então fala, Vanessa O que você quer falar De tão importante? Então, Lona Eu tive que te chamar aqui Falando que era urgente Porque só assim você vem, né? Depois que você começou a namorar Você me trocou Você sumiu Eu te troquei Eu sumi Ai, Vanessa Você tá muito chata Foi, foi isso mesmo Você não manda mais mensagem Você não me liga Antes era só a gente pra tudo A gente fofocava A gente andava junto Mas depois que você começou a namorar Você me esqueceu Então quer saber de uma coisa? Chega Essa amizade já foi pro ralo Eu não falo mais com você E você não precisa mais falar comigo, tá? Agora quer parar de falar comigo? Tô por causa disso? Tu dizia que era minha amiga E que era verdadeira Mas isso era verdade Enquanto estava solteira Amiga, para com isso Tu sabe que é minha parceira Volta a falar comigo Deixa logo de bobeira Tu fica aí falando Que é a minha parceira Mas me trocou pelo creche E eu não tô de brincadeira Amiga, não foi isso Você sabe como é Você tá com ciúmes Do meu namorado, né? Tu sumiu Tu sumiu Namorou e sumiu Amiga, para com isso Você sabe que pode contar comigo pra tudo Ah, eu posso contar com você pra tudo? E as fofocas que eu te contei semana passada E você não me respondeu? E aqueles memes que eu sempre te marco E você não me respondeu? Vanessa, fala rápido Eu tenho que sair com meu namorado Ah, claro, né? Você precisa ir embora Pra sair com seu namorado Mas eu só quero que você saiba de uma coisa Ou você continua com seu namoro Ou com seu amigo O que você escolhe? E agora, pessoal de casa O que eu faço? Eu termino com meu namorado Ou eu continuo a amizade com a Vanessa?